Olá, meu nome é Fátima Ferreira e desde criança o meu sonho sempre foi de me tornar uma cientista. E esse foi o caminho que trilhei para realizar esse sonho. No Brasil, eu me formei em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia e logo em seguida eu fiz o meu doutoramento em bioquímica no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E foi aí que a minha carreira deu uma guinada internacional. Com uma bolsa de pesquisa do CNPq, eu fiz o meu pós-doutoramento na Universidade de Toronto, no Canadá, onde eu me especializei em biologia molecular. E logo em seguida eu tive a oportunidade de um segundo pós-doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, onde eu me especializei em imunologia e alergia. E após esse segundo pós-doutoramento, eu me tornei professora assistente aqui na Universidade de Salzburg, na Áustria, e fiz a minha livre docência e hoje sou professora titular na área de biologia molecular. Eu gostaria de enfatizar que todas essas etapas foram importantíssimas na minha carreira acadêmica e na definição do meu perfil científico. Realmente a minha experiência como vice-reitora de pesquisa abriu a minha mente completamente para a pesquisa como uma atividade global. Então não é uma atividade local ou nacional a pesquisa, se ela for fazer realmente diferença para a sociedade, ela tem que ser aberta, tem que ser transparente e tem que ser global, tem que ser compartilhada. Então por isso que eu acho que as interações entre os países no âmbito da pesquisa é muito importante, porque acelera esse papel que a pesquisa tem de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Aqui no nosso laboratório, na Universidade de Salzburg, o foco da nossa pesquisa é a alergia, que é a doença mais comum do sistema imunológico. Todos nós sabemos que o sistema imunológico tem como função a defesa do nosso organismo, mas no caso da alergia, essa resposta é totalmente inadequada. Por quê? Porque o sistema imunológico, nesse caso, direciona uma resposta contra substâncias que não oferecem o menor perigo à saúde do indivíduo. E essas doenças podem se manifestar de várias maneiras, como por exemplo, uma simples rinite alérgica ou como uma condição mais debilitante, como a asma, ou ainda em casos extremos, como um choque anafilático, que é uma condição que pode até levar à morte do indivíduo. Então a nossa pesquisa, nós procuramos dar duas abordagens ao problema da alergia. Na primeira abordagem, é mais uma pesquisa básica, onde nós tentamos entender como e por que os indivíduos desenvolvem alergias. E a segunda abordagem é mais direcionada à clínica, na qual nós desenvolvemos testes diagnósticos baseados em tecnologias da biologia molecular. E além disso, nós também desenvolvemos novas vacinas com alto padrão de segurança e eficácia para o tratamento de doenças alérgicas. A Áustria ainda não é um alvo para os cientistas brasileiros. Não tem, assim, uma demanda. O brasileiro ainda não viu muitas possibilidades de estudo ou de cooperação com a Áustria. Mas eu acho que esse é um processo que precisa ser bem estruturado para ter sucesso. E informação é muito importante, né? As pessoas têm que saber o que existe aqui na Áustria. Então, na minha opinião, eu acho que todos nós pesquisadores brasileiros, aqui na Áustria ou em outros países, trilhamos caminhos bem únicos e diferentes, mas rumo ao mesmo objetivo, ou seja, de nos desenvolvermos como cientistas e pesquisadores. E por isso eu acredito que todos nós juntos podemos servir não somente como pontos de referência ou pontes para a troca de experiência, mas também eu acho que temos o potencial muito grande de servirmos como facilitadores para a colaboração do Brasil na área internacional com outros países na área de ciência, tecnologia e inovação. A minha palavra preferida no idioma do alemão é gemütlichkeit. E eu acho essa palavra muito interessante e tem uns certos paralelos com a palavra saudade em português. É muito difícil de traduzir gemütlichkeit para outras línguas, porque é uma palavra que tem várias dimensões no significado. não significa apenas conforto, aquele sentimento de conforto, mas significa também aquele sentimento que você tem quando você está bem com você mesmo, você está bem com o mundo e você está integrado onde você está. Então é por isso que eu gosto muito dessa palavra, porque é importante principalmente para quem está vivendo fora do seu país e longe da sua família. Música 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 Música